Nesse tempo que Deus está te dando, Ele está te dando novas estratégias para ganhar. Nesse tempo que Deus está te dando, Ele está abrindo a sua visão, para que você veja a vida em seus olhos naturais. Nesse tempo que Deus está parando, Ele está mostrando para você aonde você quer viver. Nesse tempo que Deus está parando, Ele está dizendo, eu paro o tempo para mostrar a você o caminho da vitória, o caminho da vitória. Ele vai caminhar, Ele vai caminhar, Ele vai caminhar, Ele vai caminhar. Vamos lá, continuo derramando as cordagnes aí, mas pegue na mão de Deus, vou estar ao seu lado se você puder. Nesse tempo que Deus está parando, Ele vai caminhar, Ele vai caminhar, Ele vai caminhar, ele vai caminhar, ele vai caminhar. Vamos lá, continuo derramando as cordas. o que eu tenho aqui a gente vai fazer a hora o que eu vou fazer a gente vai fazer a hora para os outros Obrigado.